A Morte da Minha Mãe Na Casa do Hospital E Nascia Lá Morreu E Nascia Lá Morreu Minha Sogra Morreu Ontem Minha Sogra Morreu Ontem Enteei-lhe na cozinha Enteei-lhe na cozinha Enteei-lhe para o bar Enteei-lhe para o bar Para lhe tocar na cozinha Para lhe tocar na cozinha Música Tá estudiado, é talão, tá estudiado Aqui é pra me perguntar, aqui é pra me perguntar Música Arquidacalita, sinta o arquidacalita A vida do abelha-mar, a vida do abelha-mar Música A mulher do homem pobre, a mulher do homem pobre Esta noite é madruguiu, esta noite é madruguiu A drogar o cipixinho, a drogar o cipixinho O cimare da panheua, o cimare da panheua A drogar o cipixinho, a drogar o cipixinho O cimare da panheua, o cimare da panheua A deusilha da madeira, a deusilha da madeira Que as costas de tu voltando, que as costas de tu voltando Música Não sei o que deixo nela, não sei o que deixo nela Que os meus olhos vão chorando, que os meus olhos vão chorando Música 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 O anel que tu me daste, o anel que tu me daste No domingo do senhor, no domingo do senhor Música Música Fica me largo no dedo, fica me largo no dedo E apertado no amor, e apertado no amor Música 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 Música